Sem resenha acústico Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado Era você na outra mesa Acompanhada E esse coração cachorro apaixonado Por você quando ele te refaz Late coração cachorro, late coração Late coração cachorro, late coração Late coração cachorro, sol daquele vão Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado Era você na outra mesa Acompanhada Esse coração cachorro apaixonado Por você quando ele te vê Fazer um coração Late coração cachorro, late coração Late coração cachorro, late coração Late coração cachorro, sol daquele vão Vai, vai achando que não vai doer Que vai ser molezinho esquecer Oi, se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar Quando o teu pó é passar Quando a essa água de saudade implora por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar No coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela massa Revoada no colchão Fazendo um dom, 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 dom Fazendo um dom, 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 dom Eu disse vai Vai achando que não vai doer Que vai ser molezinho esquecer Mas se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar Quando o teu pó é passar Quando a essa água de saudade implora por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar No coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela massa Revoada no colchão Fazendo um dom, 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 dom 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 Fazendo um dom, 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 dom Oh, oh, oh